E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Lelo, eu tô na sessão aqui com dois amigos, o Jefferson e o Gui. Fala aí pessoal. E aí pessoal. Ah, eu vim aqui, dá uma olhada no... naquele avião, o Dodô. Eu não sabia que tinha lá online, eu vim num vídeo aí, eu pensei que isso aí só tinha no offline. E eu quero ver esse avião aqui no online, meus. Tô curioso pra ver se ele tá aqui mesmo. Deixa eu clicar aqui. Vamo lá. Eu já comprei ele, então ele tem que tá aqui, né? Vamo ver onde ele vai aparecer. Cês tão na cidade? Olá, você tá terminando com o gestão do Pegasus, como eu posso te ajudar? Eu tô indo aí. Pera aí, vou pedir ele. Oba, apareceu aqui do lado. Maravilha. Olha, mano, ele aqui, velho. Não é que ele tá no online mesmo? Esse avião eu pensei que não tava no online, cara. Olha que bonito, bicho. Cara, que da hora, mano. Deixa eu ver onde cê tá aqui. Eu não sabia que ele tinha no online, no... Eu pensei que ele só tinha no offline. Caraca, mano, que da hora. Vou curtir muito com esse avião, mano. Tomar um... Dar uns mergulhos no oceano... Quanto ele tá valendo? É... Não lembro. Depois eu vejo. É que se eu sair do menu agora, vai cortar a gravação. Qual que é o nome dele? Dodô. Pera aí que eu vou ver aqui. Vamo lá dar uma volta com ele. E ele posa na terra e na água, cara. É, 500. 500 mil. É, não é caro. Comprar uma aqui pra mim, velho. Comprei. Ó, que da hora, cara. Legal, mano. Sabia que tinha o online, olha. Coisa mesmo. Trem de pouso. Tá. Recolheu. Oh, é. Já era. Olha isso. Legal. Bem, vamo pra água, né? Cadê a água? Tem uma azul ali. Tem. Vou lá. Acho que eu tô indo pro lado errado. Pera aí. Não, tá certo. Penta aqui. Vamos pousar na água. Dá uma desaceleradinha aqui de leve. Ah, tô demorando pra pousar. Tem que pousar logo, né? Você jogou. Aham. Aí, desligou ele. Olha lá, mano. Que bagulho louco. Bacana, hein? Nossa, que da hora. Pô, maior diversão danada aqui no online. Eu não sabia que tinha. Ah, me ajuda aí, meu. Olha lá, que da hora. Oh, dá pra curtir um monte de lugar que eu tenho vontade de ir. E tenho preguiça de ficar pegando lanche, que demora pra caramba. De avião é rapidão, né? É, bem mais rápido, né? É, tem até uns lagos em cima de montanha aí, os cambau. Mó da hora, meu. Tá aqui do lado já, Gui? Tô, eu tô aqui perto de você. Pera aí que eu vou até aí, pera aí. Vou nem decolar, porque se decolar eu vou passar da terra. Tô te vendo já. Tô, eu tô aqui. Tô, eu tô aqui. É legal que ele posa na terra também. Isso aqui é bacana, né? É. Baixar o trem, ó. Terra. E água. É, cara, o bagulho é louco, hein? Muito 10, meu. Vou lá no oceano, lá. Vamos lá. Ó, tá batendo a montanha aqui, vai ser legal, hein? Bonito esse visual do GTA, né, cara? É, é bonito. Olha só. Segura aí, Gui. Beleza. Ela vai morrer, vai bater na água. E agora, cara, ferrou tudo. É nada, mano. O bagulho pode dar na água, mano. Muito louco. Ai, ai. Eita. Olha quanta onda aqui o avião fica. Olha, ele chega a decolar, lá, lá. Ó. Nossa, meu Deus. Ah, mano. Mais tarde eu vou entrar com a galera pra brincar. Vou catar essa bagaça e ficar zoando. Ele dá pra ir até aqui. Em pé do lado de fora. Sabia? E cadê? As quatro pessoas, se eu não me engano. É? A gente só vai achar ali do lado. Muito dez, cara. Show de bola, né? Muito. É visual que tem esse jogo, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Olha que coisa linda, mano. Olha isso, cara. Ah, eu queria viver num lugar desse, viu? Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa linda. E aí E aí Uhuuu! Vamos dar um mergulhinho aí? Vamos! Bora! Vamos lá! O que que tem aqui embaixo? Para que mergulhasse e olha o tamanho de dor. Nossa, tudo escuro aqui. É, cara. Escurão, né? Ó, cadê minha máscara de mergulho? Cadê? Deixa eu pegar ela aqui. Espera aí que eu vou pôr a minha também. Onde vai fazer surtir? Tá aí já? Já passou os helicópteros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você fez essa missão que ele cai aqui? Vamos lá. 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 O Gui? Oi. Jefferson? Oi. Eu vou ficando por aqui, cara. Eu só queria mostrar mesmo o avião. Aí vai bater. Beleza. Ah, o lanche já parou, mano. Olha que legal. Então é isso aí, galera. Queria mostrar o avião. Fui. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau.